A palavra é o vereador Adriano Sassi. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, sem imprensa, falada, escrita, televisionada, também aos internautas que nos acompanham, esse projeto já foi exposto em sessão anterior e para quem não tem o conhecimento e que está nos acompanhando na data de hoje, dizer que o Estado do Paraná criou o projeto Mini Arenas de Grama Sintética. Os municípios que têm interesse em participar desse projeto é entrar com uma contrapartida, ter o terreno adequado para a construção dessas quadras e entrar com uma base de concreto no tamanho da quadra de grama sintética. O Estado do Paraná, através de empresas que ganham a licitação para implantar o programa nos mais diversos municípios do Estado do Paraná, vem após a área estar já com a base de concreto, em 45 dias, mais ou menos, termina toda a construção. Falam-se até que eles estão antecipando em algumas cidades, em uma ou duas semanas, com um tempo bom, estender a camada de grama sintética, o piso emborrachado. Ele vem acompanhado de uma pequena arquibancada móvel, um módulo tipo container que é colocado ao lado, que serve como um vestiário, como depósito de material esportivo, bolas, enfim. Enfim, tivemos, há dias atrás, uma reunião com o prefeito municipal e expusemos que o deputado, o Sembacre, nós já tínhamos feito um requerimento a ele e, como uma emenda dele, uma emenda parlamentar, ele conseguiu já alocar os recursos, disponibilizando para a cidade de Nova Vitória o valor para a construção de até três quadras. A justificativa. Precisamos, fomos até questionados por algumas pessoas, mas e o dinheiro para a saúde? Por que não pediu para a saúde? Esse dinheiro só pode ser usado na área de esportes. Assim como foram feitas outras demandas na área de saúde, e essa foi pedida para a área de esportes, porque o esporte tira a criança da rua, coloca num local adequado para a prática esportiva. Hoje em dia, a situação de jogos, videogame, tantos direcionamentos errados que se dão para as crianças, essa seria uma boa oportunidade. Uma contrapartida do município vai ter que ter, mas o município, penso eu, que pretende ou pretendia investir no esporte, de alguma maneira. Então, o Estado do Paraná está dando a sua contrapartida, o investimento por parte do município vai ser menor e vai contemplar muita gente. Alguns vereadores fizeram uma visita em outras cidades onde já tem as quadras construídas. Temos aqui, em União da Vitória e região, o problema do tempo, do clima, quantas rodadas de campeonatos são adiadas nos nossos campos de futebol de grama natural? Chega no dia, a rodada de hoje não vai acontecer, porque o campo não vai aguentar jogar com chuva, enfim, e até o número de vezes que é jogado em determinados campos é adiado às rodadas para que não ocorra tanta deterioração da grama. E, principalmente, em meses do inverno, onde a vegetação praticamente paralisa, não se pode realmente estar em cima desses campos diretos. E, dessa maneira, as quadras sintéticas vão atender muito. A brincadeira das crianças não é só para o futebol, pode ser colocada uma rede de vôlei nesse campo de grama sintética. Então, muitas modalidades esportivas poderão ser adaptadas nessas quadras. Então, é uma notícia para se dar, que só se pede para a prefeitura que intermedie, que faça esse projeto com agilidade. O deputado Usenbach estava nessa reunião, juntamente com o prefeito, o dinheiro está disponível. Então, o requerimento é para que se agilize, que se faça esse projeto, porque temos aí uma grande oportunidade de atender as crianças de regiões diferenciadas, regiões que talvez não tenham, às vezes, um ginásio, uma outra situação para a prática de esportes. E, dentro desse projeto, vão ter uma oportunidade ímpar pelos exemplos que já vimos em outros municípios. Seria isso.